Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo vai dar coraçãozinho e vai responder. Meninas, hoje mesmo com a dorzinha de cabeça, eu tinha que vir aqui gravar os vídeos para vocês, né? Para vocês passarem uma tarde, uma noite agradável, dando algumas gargalhadas com o Ronaldo. E vim falar dela, né? A nossa Graciele, né? Entrei no Instagram dela hoje, né? Para ver quais as novidades, né? E claro, tinha novidades, né meninas? Antes eu gostaria de dizer que o meu Instagram, o link está aí debaixo, se vocês puderem me apoiar lá, começar a me seguir, me enviem uma mensagem lá que eu vou responder. E também o link novo do meu novo canal do YouTube. Pois é, se inscreve lá porque também já está saindo vídeos naquele canal. Bem, meninas, pois é, né? As pessoas ultimamente têm tido tanto tempo, né? Ficando em casa, né? Aquela coisa toda por causa desse corona, né? Que é realmente uma tragédia para o nosso país, né? Onde quase 12 mil pessoas já morreram e tem algumas pessoas ainda estão brincando, achando que é, né? Espere as próximas duas, três semanas que vocês vão ver o desastre no Brasil. Gente, daqui a duas, três semanas nós vamos ter mais de 20, talvez uns 30 mil mortos, talvez até mais, tá? Deus queira que não, Deus queira que eu esteja errado. Mas o que eu tenho visto na televisão é uma coisa que me deixa assim de boca aberta. As pessoas chorando nas portas dos hospitais porque não tem vaga para os seus familiares. E os outros fazendo aglomerações, né? Tentando viver uma vida normal, né? Como se fosse uma brincadeira. As pessoas realmente só levam as coisas a sério quando acontecem em suas famílias, né? Muito triste isso. Mas começamos o nosso vídeo falando da Graciele, né? E ela começa, gente, bem feliz, né? Ela amanheceu, né? Bem alegre, né? Deve ser... né? Depois eu já falo o porquê, né? Mas ela começa assim, ó. Ela cantando. Uma dancinha. Oh yeah, oh yeah. Mexendo os cabelos, né? Aquela coisa toda. Ai, gente, ela fala. Ai, meninas, meu cabelo me dá um trabalho. Ai, ai, ai. Que trabalho, minha filha. Você só fica por conta disso, entendeu? Cabelo, beleza, né? Só isso, né? Só isso mesmo, né? Aí, gente, ela já... Tchum! Aparece fazendo o quê? Passando as máscaras dela. Pois é, ela tem algumas máscaras que ela usa para gravar vídeos, né? Porque provavelmente nem usar aquelas máscaras ela deve usar, né? Só para os vídeos do Instagram mesmo, para mostrar para todo mundo o que ela é, né? Está dando um exemplo, né? Aí, gente. Ó, ela passa a máscara, tá? E ela está ensinando a gente como passar a máscara. Então, se vocês, meninas, ainda não sabem como passar uma máscara, tá? Já já vou colocar o vídeo aí da Graciele ensinando, tá? Como eu falei para vocês, todo dia nós aprendemos algo novo com a Graciele, né? É realmente maravilhoso. E umas máscaras horrorosas, feias, feias, cheias de detalhes, assim. Não parece nem realmente para proteger, né? Parece mais para um desfile, né? Um desfile de terror, né? Que é horrível as máscaras de feias. Com as estampas assim, parece... Sei lá. Vocês vão ver já já. E vocês vão entender o que é que eu estou falando, né? Aí, meninas, ela já muda já. Vocês sabem que ela tem um programa aí que ela ajuda as pessoas a emagrecer, né? É um negócio de dieta aí, né? Que não está ajudando a ninguém realmente. Ela está só pensando no dinheiro, né? Que ela ganha vendendo esses custos, essas coisas dela lá. Porque para emagrecer mesmo, meninas, vocês têm que fazer duas coisas. Primeiro, cortar o açúcar da vida de vocês. Diminua 90% o açúcar. Eu sei que não é fácil, mas se você cortar o açúcar da sua vida durante duas semanas, você vai ver a diferença. Não só no seu peso, mas também na sua... Você vai se sentir bem. O seu corpo vai se sentir bem. Você vai parar de sentir dores no corpo. Por que eu falo isso? Porque eu já fiz essa dieta e funcionou. Eu perdi 30 quilos na época. Só que logo depois eu entrei com depressão e tal. Eu tive vários problemas e acabei engordando de novo, né? Mas eu já vou voltar de novo a cortar o açúcar da minha vida, tá? Então, gente. Esses cursos aí é o quê, gente? É para ganhar dinheiro das meninas. Ela está falando assim. Ai, minhas meninas. Olha na cara dela, gente. Vocês veem. Dá para ver nos olhos dela. Ela está falando minhas meninas. Mas no fundo, no fundo, ela está falando os meus trocadinhos. Realmente, né? Aí ela diz que fica muito feliz em poder educar as pessoas, né? Educar as pessoas, né? Meu Deus do céu, gente. Mas e aí? O que vocês acham? Vocês estão preparadas para aprender a passar uma máscara? Estão preparadas para emagrecer com o programa Educa? Que não educa ninguém, né? Que só enche o bolso da Cressiela de dinheiro. Vamos ao vídeo, então, meninas. Oi, 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 oi. Gente, eu estou amando o meu cálculo. Ele podia ficar assim, né? O resto da vida. Dá um trabalho para fazer ele ficar assim. É isso, né? Tem que lavar a máscara e depois passar. Bom, o que me ensinaram é isso, né? Eu lavei todas as máscaras de pano que a gente usou. E agora, eu estou passando elas de todos os lados, ó. Isso aqui é uma. Já passei aquela lá. E agora, faz mais o quê? Alguém sabe dizer? Ou só fazer isso, passei dos dois lados. Ou só fazer isso já tá bom. Agora, eu vou passar essa aqui. Essa eu posso usar dos dois lados. Então, eu passo aqui e passo do outro lado também. Ó, essas daqui eu acabei de lavar. Tá até vermelho, ó. Lavei essa daqui que eu usei ontem. Tava toda suja de maquiagem. E, ó, pra quem tinha dúvidas que ia sair o estrazinho, ó, não saiu. Estão todas aqui, ó. Bonitinho. Ó, e essa aqui foi do Morro. Então, lavei. Vou colocar pra secar e depois vou passar também. Meus amores, eu tava aqui conversando com as minhas meninas do Eduque Seu Peso. Da turma que tá acontecendo agora, né? E aí, tem uns depoimentos tão legais delas que tão fazendo. E eu queria compartilhar aqui com vocês. Porque é muito gostoso. A gente tá vivendo num momento tão delicado. E eu fico tão feliz de, com o Eduque Seu Peso, tá ajudando bastante gente nesse período. Sabe, pessoas que engordaram, pessoas que tão ansiosas, pessoas que têm problema de saúde. E estavam se entregando. Então, o Eduque Seu Peso tá sendo um diferencial na vida delas. Umas já conheciam e estão fazendo já de outros Eduques. E umas entraram por causa de tudo que tá acontecendo. Porque engordaram, porque tão precisando. Enfim. Então, tá sendo tão legal. Vou colocar aqui, compartilhar com vocês. Depois eu volto. E aí, o que vocês acharam? Aprenderam bastante, meninas e meninos? Se aprenderam, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Nos seus grupos de WhatsApp. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E, claro, gente. Deixa aí o teu joinha. Eu vou lá responder o teu comentário. E também vou dar coraçãozinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.